Sejam bem-vindos! Vamos pro Atalaia! A primeira! Atalaia é o caralho! Eu vou com o bruxo pra australha! Com o bruxo pra australha! Já vai fogo! Explodiu! Já vai fogo! Explodiu! Sai do chão! Que doida! Assim, ó! Pega o chapéu do bruxo aí, rapaziada! Pega o chapéu aí! Pega o chapéu! Pega o chapéu! Eu não vou embora! Sai do chão! E doida! E doida! E doida! E doida! 1, 2, 3, 4! E doida! 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 Uou? E doida! Juan Felipe! E doida! Jeeee! É 4 horas de show! Obrigado.